Babá é senhor idoso, é moço que faz a guerra, É o ar que alimenta o fogo, é a chuva que molha a terra. Cajado e opa chorou, babá me estenda a mão, Alivia minha dor, enquanto pila o pilão. Ou, 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 ou. Aure, Aure, Senhor, é o dono do saber, Derrame seu amor, grandioso Oxagovam. Aure, Aure, o respeito há de ter, Quem semeia intolerância, perde a paz de Oxagyen. Prepare o seu coração Que lá vem a luz com a devoção Lá vem a laguea de ouro O paixão bateu forte e a terra tremeu Desceu lá lá atrás de volta a luz que se pôs Cremei-se em paz aos filhos Lama com sete a luz Ao pai que o meu joia marcou solidão Destino pelas tábuas de infar Silêncio é sabedoria, voz da gração Pra toda a injustiça terá Aureal rei, senhor, é o dono do saber Pegame seu amor, grandioso chão Aureal rei, menino, o respeito há de ter Quem semei-tolerância, pede a paz de Oxalhão Aureal rei, senhor, é o dono do saber Pegame seu amor, grandioso chão Aureal rei, menino, o respeito há de ter Quem semei-tolerância, pede a paz de Oxalhão Azeu com o iguim, tem a voz e a caçar Milho branco e jasmin, todo mal há de curar Quero ver toda maldade, pilada no pilão Pra salvar a humanidade, convoquei seu panteão Faz a guerra acabar meu pai Oh meu pai, pega a terra de perdão Vem ensinar aos filhos que suportam Que nas negras nos importam O pé canta em oração Babae, babae, babae Traz a força de ouro Acorre o pai, pega a terra de perdão E nem ela, sou a guerra das águas de Oxalá Babae, babae, babae Traz a força de ouro Acorre o pai, pega a terra de perdão E nem ela, sou a guerra das águas de Oxalá O destino a Deus forte, a terra de Deus Receu lá atrás de boba, a luz que se pôs Clemência e paz aos filhos de Deus Amar com sete alunos Ao pai que no reino caroma com solidão Vestido pelas tábuas de mar Aure a presidência e alegria com esta razão Pra adorar a injustiça ter e dar Aure, aure, senhor, é o dono do saber Dê-me seu amor, grande amor, chão, chão Aure, aure, menino, o respeito há de ter De ser minha intolerância e a dar paz ou chão Aure, aure, senhor, é o dono do saber Dê-me seu amor, grande amor, chão, chão Aure, aure, menino, o respeito há de ter De ser minha intolerância e a dar paz ou chão A de um bom e que vim, vem a mó e a caçar Quando o branco e o jazim, todo o mal a te curar Quero ver toda a maldade, pilada no pilão Pra salvar a humanidade, convoquei seu padeu Pada e paga 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh